Essa semana eu recebi uma pergunta bastante interessante e eu decidi fazer esse vídeo. Um seguidor me disse, Andrei, há 5 anos atrás eu comprei um apartamento por 1 milhão de reais. Hoje ele está avaliado em 1.5 milhões de reais. Um lucro bem legal de 50% em 5 anos. Por que você sempre diz que não vale a pena investir no Brasil? Eu não invisto no Brasil, jamais investi no Brasil de maneira consistente e acredito que todo mundo que bota a maior parte do seu próprio dinheiro no Brasil ou está tendo prejuízos, ou está perdendo da inflação, ou está deixando de ganhar em muitas melhores oportunidades nesse vídeo. Eu vou te mostrar mais sobre isso. Vou começar a compartilhar a tela com vocês aqui. Isso aqui, um dos principais fatores que eu vejo do porquê que não vale a pena investir no Brasil é você vai ter piores resultados do que você tem em outros lugares e isso é muito causado por conta do governo. A gente está em uma situação bastante preocupante nas contas públicas. Olha essa notícia aqui do final de setembro. O déficit nominal fica acima de 1 trilhão de reais pelo quinto mês seguido. Rombo nas contas públicas somou 1,11 trilhão no acumulado em 12 meses até agosto de 2024. Juros representam 855 bilhões. Ou seja, cerca de 80% do déficit do governo central, do governo federal, vem dos juros. E a gente está em uma situação que os juros estão subindo no Brasil. Mesmo num cenário mundial onde os juros estão caindo, no Brasil estão subindo. E o porquê? Por conta de uma série de irresponsabilidades fiscais. E aí essas irresponsabilidades fiscais fazem com que o déficit aumente, a desconfiança dos investidores estrangeiros aumente, com o que faz que eles exijam mais juros para poderem emprestar dinheiro ao Brasil. Esse juros aumentando fica mais caro para o governo brasileiro pagar essa dívida e, consequentemente, aumenta o déficit. Aumentando o déficit, aumenta a desconfiança dos investidores estrangeiros que exigem mais juros. E aí você entra numa bola de neve. E a perspectiva não é de melhorar. Quando a gente vê alguns dados aqui, olha o déficit acumulado nos últimos 12 meses. Isso é rolando. A gente passou por uma pandemia lá em 2020, o que trouxe medidas extraordinárias não somente no Brasil, mas como em todo o mundo, onde a gente teve esse déficit passando da marca de um trilhão, mas depois que as medidas restritivas foram sendo retiradas, o saldo das contas públicas foi melhorando, o déficit foi caindo. Porém, bastou haver a transição para o governo do PT, esse déficit tem explodido mesmo sem nós termos uma pandemia. E muito disso acaba sendo atrelado ao custo para servir essa dívida. Já acumulam R$ 855 bilhões somente para pagar os juros da dívida. E aí muita gente fala, poxa, mas a gente está com inflação ali na casa dos 4%, acumulado 4%, 4,5% nos últimos 12 meses. Por que a gente não corta juros? Não tem como cortar juros. Se você corta os juros, você vai fazer com que esses investidores que emprestam dinheiro ao Brasil e dizem, não estou satisfeito com esses juros menores, vou vender minha participação no Brasil, vou vender reais, vou comprar outros ativos e a gente poderia ver o dólar subindo ainda mais. O dólar está aí na casa dos seus R$ 5,50, R$ 5,60 já há algumas semanas, mesmo com juros bastante elevados. Se você corta os juros na marra, você faria esse dólar explodir, com que poderia fazer essa inflação explodir ainda mais. E aí isso se dá muito porque, olha o cenário aqui, a gente vinha com um déficit bastante controlado, controlado entre aspas, alto, mas sem grande perspectiva de aumento no período lá de 2016 até início da pandemia ali, próximo de R$ 100 bilhões e vinha caindo. Veio a pandemia, aí esse déficit explodiu com medidas emergenciais, porém olha o que começou a acontecer ali depois de 2021, um superávit primário, ou seja, o governo estava gastando menos do que arrecadava, inclusive naquele período cortando impostos, para quem não lembra. Isso trouxe bastante otimismo que as coisas poderiam melhorar. Porém, o que aconteceu ali na transição, meados de final de 2022, esse superávit se transformou em um déficit. E nós estamos em um déficit de R$ 256 bilhões anualizados, isso muito maior do que todo o período que a gente viu entre 2016 e 2018. E aí, consequentemente, com esse déficit, a dívida pública sobe. A relação de dívida PIB saltou desde o começo ali do governo Lula de 71,7% para 78%. Um aumento de quase 7%. Essa dívida pública já atinge a marca de quase R$ 9 trilhões. Então, se você está aumentando a sua dívida, se os juros da sua dívida aumentam, consequentemente, o seu déficit consolidado aqui, que inclui os juros da dívida, tende a aumentar. É uma bola de neve negativa que traz para o Brasil. E isso faz com que a perspectiva para o aumento da Selic seja cada vez maior. Nós tivemos, na última reunião do Banco Central Brasileiro, um aumento para 10,75%. E o relatório FOCUS, que é a estimativa dos analistas do mercado, estima que isso possa chegar até o final de 2024 já a 11,75%. Mais um aumento de 1% extra. Num cenário onde todo o planeta está cortando juros. Olha a loucura quanto a isso. E isso, obviamente, faz com que os resultados... Vou pegar aqui, isso aqui é bastante interessante. A gente pode pegar aqui o resultado da Bolsa Brasileira. Se a gente pega nos últimos cinco anos, ele foi uma das piores bolsas do mundo. Isso aqui é o acumulado já em dólares, para pegar todos os países e botar na mesma balança, todos em dólares. O Brasil, nos últimos cinco anos, quem investiu no Brasil teve prejuízo de 1,2%. Cinco anos e prejuízo. Só ficou à frente de Chile e Colômbia nesse período. Muito atrás da Argentina, que passou por problemas seríssimos. A Bolsa da Argentina, na verdade, foi uma das melhores. O dos Estados Unidos, 111%. Da Índia, que é um concorrente brasileiro, 102%. A Arábia Saudita e Turquia, que são concorrentes brasileiros, 50%, 54%. Então, investir no Brasil não faz sentido. Você perde dinheiro. E eu vou te mostrar que mesmo você pensando, ah, Adreem, mas os juros são muito bons. Vou pegar esse exemplo do colega que mostrou. Comprei uma casa por 1 milhão de reais há cerca de 5 anos atrás. Hoje vale 1,5 milhão. Olha que maravilha, né? Muito bom. Só que você tem que levar em consideração que existe um negócio chamado inflação no Brasil. E a inflação dos imóveis ou dos aluguéis é reajustada pelo IGPM. E o IGPM, nos últimos cinco anos, subiu 55%. Então, aqueles 1 milhão de reais em setembro de 2019, cinco anos atrás, se apenas corrigidos pelo IGPM, representariam 1,55 milhão de reais. Fora que o fato, quando você é dono de uma casa, o retorno financeiro, ele muitas vezes, obviamente, não é o mais importante. O mais importante é você ter o seu teto. Mas se a gente estivesse falando de comprar um imóvel somente para investir, para valorizar, você pode dizer, Ah, André, mas você receberia os aluguéis ali dentro? Isso é verdade, é justo. Só que teria o custo da imobiliária, teria os impostos que você precisaria pagar ali. Se, no caso, viesse a vender isso aqui, teria o ganho de capital, o imposto sobre ganho de capital que você teria que pagar ali. Teria o risco também, Ah, quebrou algum cano, qual é o custo de manutenção da casa que não entra nessa conta aqui, bem como a parte de estar imobilizado. Você não tem essa liquidez. Você precisaria esperar bastante tempo até encontrar alguém, todos os trâmites e assim por diante. Então, isso, obviamente, reduziria bastante aquele retorno potencial de 50%. Então, mesmo assim, a gente viu 55% de aumento do IGP-M. E eu decidi fazer uma comparação. O que nos últimos cinco anos teria rendido se tivesse comprado? Fundos imobiliários, Bolsa Brasileira, tivesse comprado títulos de renda fixa brasileira, Bolsa Americana ou Bitcoin. Vamos dar uma olhada. Mas antes de mostrar quem você acha, acho que você até desconfia, quem teria mais resultados. E se estiver gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Estou começando a fazer vídeos novamente aqui para a plataforma. Olha isso aqui. Desde setembro de 2019 até aqui, setembro, outubro de 2024. Quem investiu, deixa eu clarear tudo aqui, quem investiu na Bolsa Americana nesse período teria tido um retorno aqui de 168% em reais. Isso aqui para botar tudo na base de reais. Lembra, o GPM subiu 55%, a Bolsa Americana 168%. Então, você teria três vezes ali. No caso, é três vezes a mais do que o IGP-M. Ah, se eu tivesse comprado títulos de renda fixa, prefixados, um aumento de 38%. Olha, Andrei, 38% é muito bom. Mas aqui, lembra, não paga, não cobre, nem sequer o IGP-M de 55%. E, no caso aqui, se você viesse a realizar esse lucro, lembra que tem imposto de renda que precisa pagar. Andrei, não, mas esses prefixados aí não são bons, não. Bom mesmo é título do Tesouro Brasileiro, ajustados pelo IPCA. Ah, é? Você tem um outro tipo de investimento, chamado IMAB11, que é um ETF que compra Tesouro IPCA+, subiu 36%, abaixo do IGP-M. Ah, Andrei, mas a Bolsa Brasileira que é boa. A Bolsa Brasileira, se tivesse comprado, apenas 30% de alta. Ah, não, Andrei, bom mesmo são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, apenas 23% de alta, abaixo do IGP-M. E sabe qual teria sido o melhor de todos nesses últimos cinco anos, sem sombra de dúvidas, o bom e velho Bitcoin? 665% de alta nesse período. Então, é importante mostrar aqui que existem diversas outras oportunidades. Olha a quantidade de países que a gente tem aqui, quantidade de retornos. Você pode pensar não somente em países, mas também nichos. Ah, inteligência artificial, você pode pensar em partes de renda fixa imobiliária, você compra títulos de dívidas lá nos Estados Unidos, você pode comprar fundos imobiliários na Europa. Então, ter essa cabeça aberta é a maneira como a gente gosta de criar os nossos portfólios aqui. Na Nose Wealth, onde a gente trabalha com patrimônios acima de 1%, a gente está desde o começo de 2023 com um retorno acumulado em dólares de 27%. Se a gente traduz isso aqui para reais, como o real se desvalorizou nesse período desde 2023, nós nos aproximamos de quase 40% de alta. 40% de alta em somente um ano e nove meses, que é mais do que cinco anos que teve renda fixa brasileira, fundos imobiliários brasileiros e ações brasileiras. E aí, obviamente, isso aqui a gente traz para a Nose Wealth, que são famílias que têm acima de um milhão de reais, que nós ajudamos eles a investir de maneira globalizada. Mas a ideia é mostrar para vocês como que você pode criar um portfólio diversificado, global, e através do seu próprio celular. Você pode abrir conta em um banco suíço, utilizando o seu próprio celular, fazer remessas, pegar cartões, para você poder gastar os lucros que você tem na sua conta internacional para poder se proteger dessas fragilidades do Brasil e ter melhores retornos em outros mercados. Mas lembrando sempre de maneira ativa, certo? Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Nose Wealth e como ela pode te ajudar, o link está na descrição desse vídeo. E, mais uma vez, se gostou desse vídeo, eu te convido a já deixar o like e seguir o canal. Um abraço.